A UNIRIO, cara, é a base de tudo. Minha formação na UNIRIO, viva a UNIRIO. Oi, eu sou a Débora Figueiredo, atriz, e sou formada pela UNIRIO. Eu sou meio jurássica, né gente? Eu entrei na UNIRIO em 1984 e me formei em 1987. E o que eu posso dizer da UNIRIO? A UNIRIO, cara, é a base de tudo. Eu sou uma atriz meio estranha. Eu não sou uma atriz que começou fazendo, como a maioria, né? Fazendo teatro em grupo, no clube, na igreja. Não, assim, eu nunca tinha tido nenhuma experiência teatral antes de entrar para a UNIRIO. Na verdade, eu estava fazendo química. Olha, vejam vocês, na UF, quando vi uma foto no Globo de uma aula de expressão corporal da professora já falecida, infelizmente, Nelly Laporte. E eu sou uma bailarina frustrada. Isso era uma coisa que eu sempre quis ter feito na vida, ter estudado para entrar no municipal. Enfim, não consegui, não estudei. E acabei... Aí vi essa foto no Globo e falei, gente, é isso que eu quero fazer. Eu vou fazer prova para a UNIRIO, porque aí eu vou poder estudar dança. Vejam vocês, é a ignorância da pessoa, né? Enfim, então a UNIRIO foi uma grande descoberta profissional, emocional, de crescimento. O que eu sou hoje, eu devo à UNIRIO. De tudo, de tudo. Casei com o cara da UNIRIO, para vocês terem ideia. Enfim, então, durante a UNIRIO, a minha turma foi uma turma muito de trabalho. A gente montou muita coisa. E a gente constituiu um grupo que acabou saindo da UNIRIO. E a gente fez coisas profissionais depois. Mas a Jane sabe. A Jane Celeste foi uma professora muito participativa. Eu acho que até hoje, porque ela é muito amada por todo mundo, né? E trabalhava muito com o nosso grupo, com o grupo que existia na época. Ela chamava Pagou Pra Tar. E a gente montou muita coisa. E foi fundamental, porque, como eu falei para vocês, eu era absolutamente ignorante em relação ao teatro. O que eu sei hoje, claro, que tem uma trajetória de carreira aí. Mas o que eu sei hoje se construiu na UNIRIO 84, né? Então, devo tudo à UNIRIO. Tenho uma enorme saudade das instalações, das pessoas, de todos os professores. Foram todos muito fundamentais para a construção da minha carreira. Eu estou falando com vocês, eu estou aqui, como eu acho que eu falei no iniciozinho do vídeo, ó. Deixa eu virar a câmera aqui. No camarim do Teatro Gálcio Gil. Porque a gente está, por conta dessa história da pandemia, eu fiquei em cartaz de 2020, não. Mas em 2019, 2018, com uma peça chamada Moléstia. E que está virando filme. Então, aqui já vou fazer meu jabá. Que depois a gente vai disponibilizar esse link. Quem quiser assistir a espetáculo Moléstia. Ou pode me seguir no Instagram também, arroba Deborah Tris. Mas enfim, é isso. O que eu quero falar é da minha gratidão à UNIRIO, aos ensinamentos da UNIRIO. E a minha constituição como pessoa mesmo, emocionalmente. Muito do que eu sou hoje, emocionalmente, eu devo aqueles quatro anos vividos. E intensos vividos lá. Boa sorte para todos. Não desistam. A batalha é árdua, mas não desistam.